Olá, eu sou a professora Lidiane e venho convidar vocês hoje para embarcar em uma viagem bem especial. Hoje nós vamos falar sobre a estação ferroviária da nossa cidade de Arapiraca. A estação ferroviária de Arapiraca foi inaugurada de forma antecipada em 28 de maio de 1949. Foi inaugurado um novo trecho da linha Até Aqui Arapiraca, autorizado pelo Distrito Fiscal do Departamento Nacional de Estradas de Ferro, por solicitação do governador, em 17 de fevereiro de 1950. O funcionamento da linha férrea e da estação ferroviária nos tempos de auge da cultura fumageira, da cultura do fumo, proporcionou a integração de cidades na nossa cidade e também proporcionou um melhor escoamento da produção e o abastecimento interno, também contribuindo com a evolução urbana do centro da nossa cidade de Arapiraca. E agora vocês estão vendo o trenzinho aí? Quem ainda não embarcou, vem comigo! Vamos lá! São inúmeras as lembranças dos arapiraquenses sobre o local que entrecruzava os caminhos de centenas de trabalhadores, feirantes, andarilhos que andavam e que vinham aqui para Arapiraca buscando melhores condições de trabalho. E aí nós observamos uma imagem do trem passando. O barulho dos trilhos na linha férrea, as fotos de presos políticos também estavam coladas nas estações durante o regime militar. O colorido das saias das ciganas estão na memória de muitos arapiraquenses. E aí nós vemos mais uma foto bem interessante. Mas nem tudo continua e sem passageiros desde a década de 80 e tendo a linha férrea em situação de abandono desde 2008, a estação ferroviária tem inspirado sim alguns projetos de revitalização, mas até hoje nenhum foi realizado. Agora nós vamos tratar sobre outra temática bem interessante que é o Memorial da Mulher, que veio com o objetivo de promover a valorização de todas as mulheres que ao longo da nossa história de Arapiraca contribuíram com o desenvolvimento e incentivaram o resgate e a preservação do patrimônio da nossa cidade, enfatizando o poder da mulher arapiraquense. E foi inaugurado em 2008 e ele está localizado no bairro Alto do Cruzeiro. Aí nós vemos uma imagem dele, do Memorial da Mulher, e além dos objetos pessoais, livros, roupas, materiais certificados, joias, que contam um pouco sobre a história das mulheres arapiraquenses e também sobre a trajetória política da deputada Ceci Cunha. O Memorial também dispõe de painéis, de mostras de documentos sobre a trajetória de mulheres fantásticas da nossa cidade, proporcionando a integração com escolas e a sociedade de forma geral. Aí nós temos outra imagem do Memorial da Mulher interno, lá dentro vocês observam aí alguns objetos, certo? E eu agradeço a você, nossa viagem foi muito bacana. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho, curte, compartilha, comenta e vamos lá, vamos fazer a nossa educação brilhar.